Olha só, todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são super importantes, né? Então a mulherada sempre quer ficar ainda mais bonita e valorizar o corpo com as roupas. Pensando nisso, hoje, gente, a Aline recebeu a consultoria exclusiva do nosso querido consultor de moda, Gustavo Sartre. Sabe, o Gustavo é autor do livro O Que Toda Mulher Precisa Saber Sobre Moda e ele vai explicar tudo pra gente. Gustavo Sartre, seja muito bem-vindo ao Voidá Namoro. Oi! E aí, Rodrigo? Tudo bem? Feliz ano novo, tudo de bom, 2011 maravilhoso pra você, Gustavo. Bom, eu quero saber tudo o que foi produzido na Aline e por quê. Ela que acabou de sair daqui, né? Pois é, já tá lá, cadê? Cadê? Olha lá, acabou de ir. E ela é bonita, é marquinha, né? É verdade, é verdade. E, aliás, esse vestido tem dois elementos importantes da moda. O primeiro é a cor forte, né? O pink. A gente já vem falando aqui no seu programa há muito tempo, né? Das cores fortes que realmente pegaram nesse verão. E também a modelagem Tomara Que Caia, viu, Rodrigo? Que não tá na moda só no vestido, não. Inclusive nos biquínis. A gente tem mostrado aqui no Super Praia, no programa do Gugu. É, tem visto no Gugu, sempre, sempre. Legal. Então, você veja que ela tá aí super na moda com dois elementos importantes desse verão. Adorei. Tá linda, Aline. Pode voltar a conversar com o Bruno. Não vamos atrapalhar o xabéco dele, né? Claro, não. Nem é o propósito. Bom, agora, Gustavo, quando a gente falar de moda, eu quero saber mais. O que você preparou pra gente hoje nesse desfile especial aqui? Vamos lá. Quero chamar a Nayara e a Vanessa, por favor. Nayara e a Vanessa, podem chegar. Olha aí. Elas que estão produzidas com roupas exclusivas no Magazine Torrató. Quero começar falando com a Nayara, porque essa calça é aquela calça boyfriend. Que muita gente pensou que ia sair de moda. Sim. Mas não saiu, não. Tá vendo? Só é aquela calça que lembra a modelagem do namorado. O cavalo é um pouco maior. E essa blusa que a Nayara tá mostrando, Rodrigo, é uma daquelas grandes promoções que só tem no Torrató. Essa blusa aí custa só R$14,90. Gente, mas a blusa é muito bonita, é super moderna. Não é? Olha a estampa, super legal. Só R$14,90 no Torrató. Vamos falar da Vanessa, porque eu acho super chique, viu, Rodrigo? Essa cartela dos tons que a gente chama na moda de terrosos. Quando você mistura o bege, o caque com o marrom mais escuro, fica sempre elegante. E, inclusive, você tá com o blazer marrom aqui hoje, né? Pois é, e uma camisa também. É, olha só. E são cores que combinam com o verão e com o alto verão, que, inclusive, é a coleção que o Torrató está lançando a partir de agora. A coleção de alto verão com muitas novidades. Só pra encerrar, quero convidar todo o seu público a mandar as perguntas pra gente. Também conferir todas as dicas de moda da programação aqui da Record lá no meu blog, aqui no r7.com. Maravilha, Gustavo. Obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber, viu? Obrigado. Valeu, Gustavo Sarty. Abraço. Obrigado, meninas. Valeu. E você aí de casa, você viu, gente? Olha, dá pra ficar super na moda sem gastar muito. Acesse o site torratorra.com.br e descubra a loja mais perto de você. Lá você vai conferir as grandes promoções que só o Torra Torra tem. Torra Torra, aqui no Melhor do Brasil. E vamos seguindo o nosso Vai Dar Amoro com... Acesse o site torra.com.br e descubra o Torra 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 Torra.com.br e descubra o Torra